Música Chegamos na Ilha dos Cocos Gente, que água sensacional Que lugar lindo Presta atenção nisso, gente Sensacional Ali, mostra lá Tem uma gruta, o pessoal acabou de entrar lá Tem que tomar cuidado para não se machucar Mas é incrível Música Música Não joga mais, não joga, não joga, não joga Não joga, por favor Tá linda, gostou aí, ó Olha eles aí do seu lado, Liliane, aí Aqui, ó Olha aí, sua vó, olha A gente também tem meus medos Olha aí, olha pro seu lado Não consigo Olha aí Olha, amor, eles aí do seu ladinho Eles vieram atrás de você Olha eles aí, ó Música 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 Pergulhei de olho fechado, mas eu vi o amarelinho na minha cara. Vamos embora, Patupô! Amém, gente! Vale muito a pena. Colocando seu roteiro visitar essa ilha incrível, Ilha dos Copos. Vambora! Tchau! Chegamos aqui na Ilha da Cotia e, ó, se atravessar aquela faixa de areia ali, você vai cair em outra prainha. Dez segundinhos caminhando, você já chega do outro lado. Vou tentar mostrar pra vocês também. Traga o chinelo. Vou contar, hein? Quanto tempo a gente vai chegar lá. Vambora, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Doze, 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 treze, catorze, quinze, dezesse, dezete, 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 dezenove. Chegamos! Gente, que maravilha, girls! Que demais! Preste atenção no silêncio. Passarinho, barulho da água, mais nada. É emocional. Sensacional. Às vezes, a gente viaja o mundo inteiro procurando lugares como esse. E aí, tá do ladinho da nossa casa, né? Sensacional, hein, querido? Agora, continuando, tá feio. Passar de volta. Ilha da Cotia. Também. Bora voltar pro barro. Chegamos na Lagoa Azul aqui em Paraty. E a gente sabe que a Lagoa é verde, né? Mas o nome é Lagoa Azul, muito linda. Vale a pena visitar, viu? Coloca também aí no roteiro de vocês. Não mergulhe! E aí, tá do ladinho da nossa casa. Ilha da Pescaria, pessoal. Olha a cor da água. Mesmo sem sol, tá bem clarinha. E aí, tá do ladinho da nossa casa. Encalhei. Encalhei real. Aqui eu gostei. Aqui eu gostei sabe por quê que eu gostei? Não tem nenhum peixinho, gente. Não tem nenhum peixinho. Olha pra aí. Aqui eu fiquei tranquila, sem peixinho. Pessoal, passeio finalizado. Foi incrível. Por isso que eu falo pra vocês. Com sol nublado, você precisa sair pra conhecer, né? Os pontos turísticos de onde você estiver viajando. E aqui, para ti, eu contei com a ajuda do Fabrício. Nosso marinheiro incrível. Parou nos melhores picos, nas melhores ilhas, né? E eu fiquei muito feliz e realizada. Perfeito. Gente, eu tô me despedindo já com saudade. Preciso voltar pra aquele sol. Pra gente ter uma nova perspectiva, né? E conhecer outros lugares que a gente não foi. Porque tem muito passeio bacana pra conhecer. Vê se parece que tenham gostado. Tchau. Leve a vida.